Fala aí galera, beleza? Oi, oi Fala aí galera, beleza? Deu um afinado na voz, véi? E aí, véi, beleza? Você deu uma... Como é que diz, véi? É... Ah, esqueci, véi Enfim, né pessoal? Vamos lá, colocação, né? Ranked Nossa, o Ninho das Baratas tá lá embaixo Você curte uma Ranked, ó? Ah, eu curto, né? E a galera gosta bastante porque eles dão bastante like, né Mike? Ah, gente, vocês... Gosta porque é algo assim, competitivo, né, véi? É onde só os melhores ganham Pega ali Pega Let's go team! Bora Quem tacou o desativador, mano? Ih! Sou eu, sou eu Tem... Tem alibi pra fora, hein, véi Já na entrada Uh! Já tomei Eu já levei um alibi, véi Ah, sério, véi, que você levou? Não, eu matei o cara Sorry O cara entrou na minha frente, véi Come on, David Aquilo ali é um hologram O cara quer brincar de marotão, véi Em Ranked, aí não Viu? Cuidado que tem um holograma, viu? Não se engane Holograma aonde, véi? Aqui, ó Ah Opa, o spoof acho que tomou Vai lá, vai lá, véi Vai lá, vai lá, vai lá, hein Lá é um action Opa, opa, opa Mano, nós não temos ninguém pra abrir aqui, véi Puta, fodeu Eu matei o Thermite Vamos embora Relaxa, Mike Relaxa, véi Você tá muito tenso Eu tô, véi Eu tô tenso mesmo Só tem um Só tem um, véi Ai, tá aqui comigo Cadê o desativador, véi? Tá aqui Eu não rio Eu tô ca... Ah Perdeu o desativador Perdeu o desativador Deixei o maluco com 5 de vida, véi Só espera ali embaixo que ele vai descer Boa Ele não ia descer porque o desativador tava lá em cima? É, ele foi burro se ele desceu Nossa, o cara levou os 4, véi Nossa, hein? Oxi Bom trabalho, cara Estamos uma boa equipe, hein, Mike Olha só, hein? Eles devem ter rolado o TK, né? Uhum Nice team, team Porque você tá ligado, né? Você tá ligado que trabalho em equipe é o que há É o que há Por isso que eu falei Nice team, team Ó, o David ficou com tanto medo, véi Que ele até pegou... O Doc, né? Agora ele não me derruba, hein? Agora eu quero ver ele me derrubar, né? Be careful with the K, team Ai, 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 ai Tem que dar o aviso, né, véi? Com certeza Vamos lá, gente Fecha a bodega aí Ah, véi, eu tô sendo avistado como Drone Vacilo Já fechei os dois tetos, véi Esse teto aqui não é muito interessante, mas é bom fechar Oh, tem um colete, Alan, você pegou? Não Ah, coloca aí, cara Velho, acho que tinha um drone por aqui Porcaria, não consegui destruir ele Ah, não... Ali... Ali não vai passar, hein Opa E aí? É aqui, véi Parou, hein? 3x1, parou Ih, o cara me viu, véi Mas que vacilo que eu sou, hein? É aqui comigo, hein, time Ajuda aí Tô cuidando da retaguarda O cara lá em cima morreu, hein? Tem cara lá, um Tem? 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 Cuidado aí, mano Sai fora, Ashe, vacilo Ah, como não morreu, véi Tem mais um lá, hein? Uh, levei Uh, só tem um Aqui tá fechado, véi Vou colocar um jammer aí Rapaz O time foi bem agora, hein? Eita O que o cara tava fazendo lá, véi? Deve tava fora, né? É, espera aí, ó O cara tem melhor mira que você, hein? Não esqueça disso Aham Tá lá fora, hein? Os caras se empolgaram ali no rush Bem, eu que não vou dar cara ali, véi Né? Que silêncio, véi Ah, esse puff tá marcando aqui Subiu Acho que ele nem vai tentar, véi Também acho que não, véi Ah, tá aqui Uh, caraca, véi Tentou, hein? Safado Ele veio por... Ele deu uma voltona, véi Oh, mas eu tava mirando ali Ah, eu acho que ele não... Acho que ele não olhou pela... Pela... Pela barricada, véi Que... Eu tava olhando ali um tempão Aquela portinha do lado, sabe? Let's go, team Velho, isso aqui é ranked, hein? Não esqueça, hein? Ranked E a galera também não esquece, hein? Do likezão e pela ranked Não esquece o like Acho que é lá embaixo de novo, hein? É Me insistiram no erro, hein? Agora tem Thatcher e Thermite aqui, véi Pra fazer o rombo, hein? Eu vou deixar a minha drone aqui dentro Na cova dos leões Nunca serão, né, véi? Olha Fecharam o teto Insertion em 5 segundos Bora Consegui um lugarzinho Cuidado, hein? Cuidado Ih, rapaz Spoof já era Os caras gostam, hein, véi Os caras gostam de sair pra fora do mapa Vamos lá Electric, vem aqui Olha só que arrombada, véi Oxe Como assim, véi? Oxe Taking the bad guys Taking the bad guys Não, eu não Eu já tomei Percebemos Não adianta Não vai sair ninguém Tava aqui, véi Vai sair ninguém Vai Vai subir ninguém Ah, o cara O cara conseguiu me matar Por trás do bagulho ali, véi Incrível Unbelievable O cara tava aí, hein Cuidado Ui, sai da frente, mano Ah, viu? Você viu isso, velho? Esse cara aí só tá dando HS, hein, véi Esse cara tá estranho Viu? Olha aí Eu não matei ele Eu tinha visto porque o cara pulou na minha frente, véi Sério mesmo Se não ia dar TK Putz O cara vacilou também Nosso time Sei não Esse maluco ali, hein Fiquei esperto nessa rodada Tá, acho que eu tô Sim, começando a sentir um cheirinho estranho Assim, véi Sério, véi? Pega o paletinho aqui Deixa eu tampar essa bodega aqui Que eu não quero saber de fuse Rapaz, aqui acho que era bom a gente abrir, hein Não fechar Sai todo mundo de perto Tem mais um jammer, véi Onde que eu ponho essa bodega aí? Põe aqui, ó Ih, dessa vez não veio Pô, mas você já gastou três jammer? Já Oxi Tinha que ter sobrado dois pra cá Só um aqui tá bom, véi Jammer deployed Gemmer Sai fora, trouxa E era black Da onde, véi? Ai, ai, ai Sai fora, rapaz Uh, caraca, véi Boa, véi Ai, é Foi no reflexo, mano O cara tava ligeirão ali, ó É, esse cara aí é bem estranho Só vamos, hein Parece que o cara Ligou lá 3x1 Tá, tá estranho, véi Tá estranho Tomara que Será que eles podem escolher lá embaixo? Podem, né Acho que pode Mas não é, mas não é Ah, só porque eu queria que fosse Nem é bom que seja lá embaixo É Tem valquíria na escada, hein Escada redonda Tem Ui Uh, escapei Ó, de novo, de novo o vacilo tá de Jäger, hein, véi Tô esperto Tá Cuidado aí, hein Esse maluco é safadinho, hein Já abri lá em cima, hein Eita, véi, tô me atirando ali Nossa, mano A Ashe tá levando geral Deixa que eu destruí isso aí com carga, véi Olha o pré-fire desse maluco, véi What the fuck Oi, caraca Cuidado aí, véi Nem sei se vale a pena fazer isso Vai Abre aí Então vai Eu entrei Tô olhando pra esquerda Ai, o cara tá pra tua esquerda, véi Uh Ah Boa Boa Good job, Tim Caramba É, véi, você morreu pra me mostrar onde ele tava É, então E pior que ele já veio miradaço em mim, véi Sim, esses dois ali, tava bem estranho, véi Mas ganhamos, véi É o que importa, esse cara jogou muito O Ashe, uhum É Tá no smartphone ali, né, véi Engraçado que eu fiquei em primeiro e ele que apareceu no final Ah, não, não fiquei não Oxe, o cara matou nove É que ele tava aparecendo pra mim Isso aí, galera Valeu